A Bulgária e a entrada para o espaço Schengen, as dificuldades em lutar contra o crime organizado e a dependência energética da Rússia são questões abordadas pelo primeiro-ministro búlgaro em entrevista exclusiva à Euronews. Antigo autarca de Sófia e atual chefe de governo de centro-direita, Boiko Borisov sublinha os esforços em matéria econômica e não poupa palavras para com determinados Estados-membros da União Europeia. Dr. Borisov, o observador da livre concorrência à Comissão Europeia, abriu uma investigação à Gazprom. O fornecedor russo de gás natural está ou não a cumprir com a concorrência leal na Bulgária? Dos Estados-membros da União Europeia, a Bulgária foi um dos países mais afetados pela crise do gás. Nessa altura eu era presidente da Câmara de Sófia. A temperatura oscilava entre os 12 e os 15 graus negativos. Nós estivemos sem gás entre 10 a 15 dias e ninguém nos ajudou. Estamos a colaborar com a Comissão Europeia na investigação à Gazprom. Todos os documentos relacionados que estão na posse das empresas Bulgargas e Bulgartransgas foram entregues à Comissão Europeia há alguns meses. Aprendemos as nossas lições e é por isso que começamos agora a interligação de um gás adulto com a Roménia. E a construção da interligação entre a Bulgária e a Grécia encontra-se em fase avançada e estará concluída dentro de um ou dois meses. Estamos prestes a começar a construção de uma interligação com a Turquia e com a Sérvia. No entanto, a maior fonte de diversificação para a Bulgária são os depósitos de gás e o petróleo no Mar Negro. Não tenho preocupações com a diversificação das reservas de energia da Bulgária em 3 ou 4 anos. Para aprofundar a questão, continua a apoiar o projeto europeu Nabucco para a construção de um gás adulto ou é algo que está morto? Está a apoiar o projeto russo South Stream? Não esperava essa pergunta, mas por coincidência, em cima da minha secretária deve estar um mapa. Pode trazer-me? O mapa é a resposta à pergunta que colocou. Isto é a Bulgária e ali pode perceber de onde é que vamos conseguir a diversificação das nossas fontes de energia. Esta é a área onde estão prospeitadas as reservas de petróleo. Abastecerá a Bulgária com gás, é o grande depósito. E ali encontra-se o projeto do gás adulto russo South Stream. Aquele é o projeto do gás adulto trans-anatoliano, TANAP e do Nabucco. E o gás asiático vindo do campo de gás de Chá-Denis seguirá esta rota. E porquê é que o fazemos? Para mim é muito importante que o gás adulto TANAP alcance a Bulgária, e o Nabucco, o oeste e o gás adulto do sul-este da Europa avance pelo velho continente. A outra rota, chamada TANAP, é uma ligação para avançar em Itália. Por isso estamos a dar o melhor no melhor trabalho preparatório. Para fazer avançar ambos, Nabucco, o oeste e também o projeto do gás adulto sul-este da Europa, trazendo o gás da fronteira ocidental da Turquia para a Hungria. No que respeita ao projeto de Nabucco, a Bulgária fez de tudo. Temos aprovação do Parlamento para construir, assinámos todos os documentos necessários e podemos até começar já amanhã os trabalhos de construção. Atendendo ao facto de estarmos a falar de geografia e da Bulgária estar atualmente muito exposta à Grécia e aos problemas económicos do país, quais são as consequências dos problemas gregos na economia búlgara? A Grécia é um bom vizinho e amigo. No entanto, a União Europeia foi muito rigorosa com a Bulgária e a Roménia, mas totalmente tolerante com a Grécia. E todos nós sofremos com este lexismo. O mais importante é responder aos critérios de Mastricht. Têm de ser respeitados. O que é que a Bulgária fez no espaço de três anos? Implementamos uma reforma do sistema de pensões, aumentamos a idade da reforma, congelamos pensões e salários. E o déficit orçamental neste momento é de 1,2%. Neste momento, a dívida externa está nos 14%. A inflação nos 0%. Os países europeus próximos da nossa performance económica são a Dinamarca e a Finlândia. Está preparado para o euro? O ministro búlgaro das Finanças disse que vão adiar a adesão à moeda única. Confirma? Enquanto a Bulgária cumpre com os critérios de Mastricht e junto com a Alemanha cumpre o procedimento da redução do déficit, há outros países que não cumprem. Porquê? Porque é o populismo e o nacionalismo contra aqueles que estão no caminho certo. Deveriam antes tentar pôr a casa em ordem. Espero que isto se materialize dentro de um ou dois anos. Depois de acontecer, juntar-nos-emos à zona euro. Mas penso que não é justo para a Bulgária, o país mais pobre da União Europeia, aderir agora à zona euro e pagar por estados que têm uma conduta laxista. A Bulgária não faz parte do espaço Schengen. A entrada é adiada ano após ano. Começa a ficar aborrecido com este processo? O que é bom para a Bulgária, atendendo à questão do espaço Schengen, é que os Estados-membros saibam que a fronteira de Schengen está melhor guardada do que nos próprios países. Os cidadãos podem dormir tranquilos. A fronteira Schengen da Bulgária está bem guardada. Interceptamos quantidades astronómicas de droga e toneladas de cocaína, 20 toneladas de AX, 40 toneladas de cocaína num só dia, 3 no dia seguinte, centenas de narcóticos. E tudo em apenas alguns meses. É uma prova do nosso empenho. No entanto, no último relatório da Comissão Europeia, a Bulgária é severamente criticada pela incapacidade em combater de forma eficaz a corrupção e o crime organizado. Se tivermos de julgar a transparência dos procedimentos de contratos públicos, então a transparência na Bulgária é muitas vezes melhor do que a de outros países europeus. Em relação aos grupos de crime organizado, os chefes já estão detidos ou são procurados pela Interpol em algum lugar do mundo. Estive reunido com o antigo Primeiro-Ministro e atual líder da oposição búlgara. Sergei Stanishev disse que tem receios em relação às próximas eleições porque durante as recentes eleições locais assistiu à compra de votos. Ele tem razões para tal, porque surpreendemos o partido dele em Sliven a fazer precisamente isso. Neste momento estará já a pensar no que vai argumentar quando perder novamente as próximas eleições. Atendendo ao facto de que o período de transição na Bulgária foi muito difícil, o seu passado foi bastante colorido. Conhece pessoalmente pessoas relacionadas com o crime organizado? Tenho um passado excelente. Há contactos do Sr. Sergei Stanishev e os cúmplices. Cada um dos meus dias e das minhas ações são transparentes para o povo da Bulgária. Aseguro-lhe que não depende de ninguém. E o que nós temos, nós temos de ninguém. Obrigado, muito obrigado, Primeiro-Ministro. Obrigado.